Embora seja um desafio, hoje se permita sair da obscuridade da mente e observe-se no espelho da vida. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos amados Kins, hoje na contagem sagrada dos Maias, estamos no segundo dia da Onda Encantada da Terra Vermelha, o Kins 158, o espelho lunar branco, K-Etsinabe em Maia, que traz a frequência e o poder do infinito. No tom lunar, Etsinabe sustenta a capacidade desafiadora de você se autocontemplar no seu próprio espelho da alma. É um Kim que nos convida a olhar para nós mesmos e a reconhecer a verdade sobre quem somos. É um verdadeiro convite para entrar na sala dos espelhos, onde podemos ver a nossa própria reflexão e reconhecer a beleza e a verdade de nós mesmos. Este Kim representa o equilíbrio entre as forças opostas, onde a polaridade é vista como uma bênção para oportunidades de crescimento e fortalecimento. É uma oportunidade para estabilizar os desafios, encarando as oposições como catalisadores para fortalecer a nossa verdade. E o mantra Kim hoje é, polarizo com o fim de refletir, estabilizando a ordem, célula matriz do infinito. Com o tom lunar do desafio, eu sou guiado pelo poder do coração. A nossa mente precisa ser refinada e límpida o suficiente, bem como estruturada de forma coerente, com ordem, a fim de que você veja o reflexo dos seus padrões que necessitam de esclarecimento daqueles elementos internos que você pode estar projetando externamente nos outros e nas situações que causam uma polarização em seus vários níveis mentais e emocionais. Portanto, hoje procure estabilizar o seu ego, trazendo a consciência do infinito que não reconhece limites de aprendizados e novos paradigmas para a integração entre a personalidade e a alma. O tom lunar, Ka em Maia, representa a estabilidade encontrada quando as forças opostas trabalham juntas em harmonia. É a compreensão de que tudo é definido pelo seu oposto polar e que a dualidade é uma ilusão destrutiva da separação. O inverno e o verão, por exemplo, são produtos de posições, contrastes. E o tom lunar nos ajuda a ver a luz que cria a sombra. Desafios podem aparecer na forma de dificuldade e esforços. Mas, quando vistos de um outro ponto de vista, são bênçãos para oportunidades. E o tom lunar nos convida a encarar as oposições como catalisadores para fortalecer a nossa verdade. Então, desperte em você a ordem cósmica que tudo sintoniza e conduza, refletindo na perfeição. Veja os padrões que você está refletindo nos outros, os quais lhe causam incômodo, dor e sofrimento. E refine-se na arte de remodelar esses padrões, estabilizando isso através da sua reflexão meditativa. Essa é a fonte da força para evolução, que você reflita o Inlaqueche, o Eu Sou Outro Você, diante de cada ser que se apresente. O desafio é um dom do universo para que aprendamos a estabilizar o propósito de evoluir, atraindo a sincronicidade e fortalecendo as partes profundas de nós mesmos. Hoje, nós temos a oportunidade de aprender com a polaridade. Então, agradeça a visão e a consciência que a polaridade traz para a sua vida e que está sendo apresentada neste momento. Em Inlaqueche, Eu Sou Outro Você. Ah, Rô! Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta. E compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada no mundo e ajudando mais e mais pessoas a estabilizar o seu próprio propósito de evoluir. Gratidão eterna por você chegar aqui no canal. Se você é novo, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal SES por Gaia. Gratidão eterna por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.